Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal. E bom rapaziada, hoje eu vou falar aqui com vocês aí, ó, sobre a CBzona, é filho, aí ela aí, ó. Essa aqui é a minha CB, tá? Para você que não sabe que está chegando aí no canal, né? Essa aqui é 2012. E bom, hoje a gente vai fazer um vídeo aí falando sobre ela e, né, entrando em alguns pontos de polêmica aí sobre essa moto e eu vou falar tudo aí para vocês. Como eu, proprietário da moto, já tem quase um ano que eu estou com ela, então já tem aí muita coisa para falar da bichona. E vamos lá, né? Vamos fazer o videozão. Bom, eu vou pegar aqui, vamos sair com ela e eu vou vir falando com vocês no videozão, tá? Para vocês saberem tudo aí sobre a motoca, tá bom rapaziada? E é isso, vem que vem e pei. Bom rapaziada, vamos lá, né? Eu vou aqui passar para vocês tudo aí sobre a CBzona. Bom, vou começar lá desde quando eu tive a vontade de comprar essa moto. Bom, há muito tempo atrás, rapaziada, eu tive vontade, né? Tinha vontade de comprar essa motoca, né? Eu sempre achei ela muito linda. Mano, eu sempre achei ela perfeita, entendeu? Só que eu sempre ouvi também, né? Muitas pessoas piangando e vindo falar de cabeçote, que não sei o que, que trinca. Não só ela, mas a XRE também, que eu também acho muito bonita, acho uma moto muito boa. E aí, né? A gente ficava naquela, né? Pô, como todo mundo aí também, eu acredito que fica quando quer comprar a moto. Porque é uma moto muito bonita, tem uma aparência muito boa, muito moderna. Dá uma vontade de comprar, só que você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Mas enfim, as pessoas que eu conhecia, que possuía moto, eu via isso, que falava, Cara, não é do jeito que essa galera fala, porque a moto não é assim. Ah, fala com ar de, ah, sentou ali na moto, pronto, já vai quebrar, já vai trincar e não sei o que. Não é desse jeito, entendeu? E eu ficava naquela, pô, como é que tem tantos comentários de pessoas falando coisa ruim, mas as pessoas que eu conheço pessoalmente, que possuem a moto, falam bem da moto. Eu vejo o tempo todo com a moto direto, não vejo nada, tipo, sabe, quando você vê que a moto dá muito problema, então você vai ver a pessoa diretamente ali, a pé, né? Direto a pé, tal, com a moto na oficina. E eu não via isso acontecendo, com as pessoas próximas de mim, entendeu? E eu vi, por isso eu vi que não era dessa forma aí que a galera fala. Hoje em dia tem soluções, né, pra questão da trinca no cabeçote. Hoje em dia tem, você fazendo pastilhamento, você evita bastante. E também tem os novos cabeçotes aí, vela fina longa da XRE, que evita demais também que acazone isso. Porém, rapaziada, por mais que a sua seja os cabeçotes original, antigo, cara, se tá direitinho lá e você tá fazendo o partilhamento certinho, dificilmente vai trincar. Não trinca tão fácil assim, entendeu? Mas as pessoas falam como se, ah, trincou, quebrou. A moto não anda mais. Até quando trinca, acontece a trinca, a moto muitas vezes continua andando normal. Eu já vi muitos também acontecendo isso. Continua andando normal. Eu conheço gente que ficou 5 anos, né, com o cabeçote vela grossa, aquele dos antigos, né. E falou, cara, quando ela parar de funcionar, eu vou lá e troco, coloco o outro logo vela fina longa. E pronto. Foi lá, trocou e tá até hoje aí. Mais 5 anos com a moto, já vai 6 anos com o cabeçote novo. E até hoje não deu mais problema nenhum. Seguindo sempre, fazendo partilhamento, conferindo as válvulas. Enfim, trocando o óleo certinho. Então, cara, eu aí tô com a moto quase um ano, né, basicamente. Já rodei pra caramba. E, cara, não me arrependo de nada. É uma moto muito boa. Uma moto forte. É uma moto que tem um valor legal, por ser uma moto já, né, um pouquinho antiga. Então, tem um valorzinho legal. Mas, é claro, se tiver muito barato também, né, pra você que quer comprar, se tiver muito barato, cara, desconfie. Porque também não é desse jeito aí. A moto estiver impecável, perfeita, a pessoa que te vendeu com um valor muito baixo, desconfie. Porque ninguém que tenha a moto ali perfeitinha, bonitinha, toda direitinha, toda em dia, toda certinha, que estou no motor, tudo direitinho, tudo novo. Vai te vender um negócio tão barato ali. E desconfie, entendeu? Então, sempre vai ali certinho pelo valor que é a moto, de fato, né. É a moto ali, o valor da moto. Que você vai pegar uma moto boa aí, né. Enfim, é isso. Então, como muitos dizem aí, né, que a bomba, né, que é uma bomba. Eu digo pra você que negativo, isso aí tem sim, né, um ar de negatividade que não é desse jeito aí que essa galera fala. Eu não tô dizendo pra você que não pode acontecer os problemas que ela tem sim, crônico. Que é a trinca do cabeçote, sim, entendeu? Ela pode sim acondicionar a trinca no cabeçote, pode dar problema, mas se você não fizer manutenção. Se você faz manutenção, se você senta direitinho e tal, vocês podem ver aqui, ó, no vídeo. Eu, cara, acelero a moto na hora que eu quero, ando forte. Mano, eu posso ultrapassar, acelerar, ando com garupa e tudo com a moto e a moto responde. A moto tem um torque muito bom. Enfim, cara, é simplesmente uma moto impecável ali, né, pelo valor que ela é. Tem um valor muito bom, né, pelo que ela proporciona. Uma moto desse porte tem um valor muito bom pelo que ela proporciona. Entendeu, rapaziada? Então, no meu ponto de vista, vale a pena sim, tá? Se você pensa em comprar essa moto, vale a pena sim. Se você é um cara que você vai ali seguir fazendo manutenções direitinho, vai seguir ali, é... Sempre trocando ali um óleo, trocando a relação da moto direitinho, fazendo partilhamento, verificando as válvulas, entendeu? Enfim, sempre, né, dando uma olhada ali na moto, cara, eu recomendo sim. E outra, né, eu acho que é uma das coisas também que muita gente ficou até frustrado quando pegou essa moto, que é o quê? É uma moto que tem peças que não é tão baratas, tá? Então, pra vocês terem noção aqui, eu dei quase R$300,00 numa relação dessa minha moto aqui. Esse dia aí que eu tive que trocar, foi R$400,00. Tive que parcelar em tantas, não sei quantas vezes, parceirei, mas troquei. Não ia ficar com relação ruim. É, aqui na minha cidade aqui, pra verificar, pra fazer partilhamento, né, se tiver que fazer. Cara, o máximo que você vai gastar ali é uns R$250,00. Só que, pô, partilhamento aí você vai fazer, eu faço aqui de 10 em 10 mil quilômetros. E, cara, não me preocupo com isso. E sigo sempre fazendo assim, né? E fora as outras coisinhas dela, não é nada que você vai... É uma michariazinha pra você pagar, não é. Ah, você vai fazer uma manutenção ali, é nesses valores aí mesmo, é de R$100,00 pra cima. Eu coloco aqui o óleo motor, troco sempre o filtro também de óleo, também não é tão barato, né? Então, tipo assim, eu acho que teve muitas pessoas que quando foi pegar essa moto, achou que assim, é baratinho, como se fosse uma R$160,00. Sendo que não é assim, cara. É uma moto de grande porte. Se você for comparar aí as peças, as coisas que tem que trocar, por exemplo, numa Phase 250 das novas, você vai ver que é no mesmo pique, cara. É o mesmo, um dos mesmos valores. E se quebrar alguma coisa ali também, estragar, vai ser nesses valores aí, não vai ser nada barato. Entendeu, rapaziada? Porque é uma motozinha já com um portezinho mais alto, entendeu? Um valorzinho mais elevado. Então, não tem nada assim tão barato. Mas é isso. Então, eu recomendo muito. Pra mim, foi uma aí, uma das melhores motos que eu pude pegar, né? Não me arrependo. Cara, responde muito bem. É uma moto muito gostosa de andar, ó. Vocês podem ver aí, eu cortando aí agora os carros aí, ó. Cara, se acelera, a bicha vai. Não tem essa, entendeu? Então, pra mim, vale muito a pena. E outra, como eu falei também, faço entrega com ela até hoje também. Eu trabalho no iFood. Pra você que não acompanha o canal, se eu for ver aí, eu faço entrega no iFood com ela. Cara, de boaça também, tranquilo. Enfim. Então, pra mim, é uma motoca muito boa e não me arrependo. É completamente diferente do que muita gente que, às vezes, nunca nem teve a moto, vem falar. Entendeu? Então, tô falando aqui uma pessoa que ouviu, sim, várias coisas das pessoas falando. E que quis arriscar ali e ver, na prática, se de fato era aquilo. Entendeu? E, hoje em dia, eu vejo que não é exatamente aquilo que as pessoas falavam. Se eu tivesse a oportunidade de ter comprado ela antes, eu já tinha comprado há muito tempo. Mas, enfim, a gente também comprou numa época que dava pra gente comprar. Então, pra você que pensa aí, eu recomendo. Pega ela com a manutenção boa, com ela toda direitinha. Entendeu? Desconfie do valor. Não vai, porque estudia valorzinho muito barato e tal. Cara, vai no valor ali, certinho da tabela dela. É claro que sempre tá um pouquinho abaixo. Às vezes, a galera vende sim um pouquinho abaixo. Mas, se estiver muito abaixo, desconfie. E, por quê? Pode ser que tá vindo ali com um probleminha que, futuramente, você vai ter que resolver. Entendeu, rapaziada? E é isso. E, claro, você que pensa também em invertir na moto. Em deixar ela, mano, do jeitinho que você quer. Invertir mesmo ali, legal. É uma moto que vale muito a pena. Porque, como eu falei, é uma moto que tem uma aparência muito bonita. E, cara, todo investimento que você faz ali nela fica da hora. Entendeu? É uma das coisas até que eu faço aí. Vocês acompanham no canal. Enfim. Então, é isso. Esse é o meu relato aí com a motoca. Né? Pra quem queria saber se valia a pena e tal. É isso. Entendeu? É... Já tamo aí quase um ano com a motoca. E... É isso, rapaziada. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Espero que eu tenha esclarecido também em relação a isso. É uma coisa que eu já queria vir, assim, falar mesmo. Tudo aqui pra vocês sobre. E... Eu espero, de certa forma, ter ajudado. Valeu, rapaziada? É isso. Tamo juntão. Deixa o like aí. Compartilha. Se você quer acompanhar também os vários outros vídeos. A gente aqui sempre mostra tudo. Entendeu? Então, não tem essa. Qualquer tipo de problema. Ou qualquer tipo de coisa. De coisas boas. A gente tá trazendo aqui. A gente sempre vem falando. E trazendo a verdade aqui pra vocês. Valeu, rapaziada? Então, é isso. Tamo junto. É nóis. Deixa o like. Compartilha. E até o próximo vídeozão aqui no canal. Fui! Fui! Tchau! Tchau!